Olá a todos, malta, sejam muito bem-vindos ao melhor canal do mundo de OSM, o OSM Pro. Malta, sejam bem-vindos ao nosso modo de carreira e hoje temos um jogo que conta muito para nós. Porquê? Porque este é o modo de carreira que nos está a sair melhor, aquele que estamos mais próximos de atingir o topo da classificação, porque os outros modos de carreira até agora para nós foram mais ou menos maus. Malta, este modo de carreira, para alentarmos muito bem, dizer que deve-se a vocês, malta, porque eu todos os dias lanço uma sondagem, vocês todos os dias escolhem a tática para a gente jogar e eu, a partir daí, improviso uma tática que não é das minhas mais conhecidas, nem uma tática de grupo, é uma tática de improviso, seguindo as táticas meta e faço essa tática diariamente com vocês. Maltinha, hoje vamos jogar fora de casa, portanto, como é um jogo fora, é sempre complicado, jogos fora de casa. E estamos a receber, não, estamos a visitar um treinador, o João Fonseca, que é um treinador que chegou recentemente ao modo de carreira, malta. Portanto, nós não sabemos praticamente nada dele, não sabemos se ele percebe muito ou pouco do OSM, não percebemos como é que ele está empenhado neste dia de jogo e a equipa do João é uma equipa um bocadinho inferior à minha. Enquanto que a minha tem uma média de 101, 102, 103, a média da equipa, a equipa dele tem uma média para aí de 90, 93, 90. Ok, malta? Tem um ou outro jogador de 100, mas também tem um ou outro jogador de 80. Portanto, é uma equipa não tão forte como a nossa. Eu publiquei a sondagem, malta, para vocês poderem escolher a tática para o jogo de hoje e ganhou em votação o 5-4-1. Portanto, o 5-4-1 foi a mais votada, teve 44%. O 3-5-2 também havia de ser engraçado a gente jogar em 3-5-2. Foi a segunda mais votada e, por último, o 5-2-3. Vocês escolheram das 3 opções aquela que é mais defensiva e, se calhar, para o jogo de hoje pode não ter sido uma boa opção. Podemos ter alguma dificuldade a nível de eficácia. Vamos ver como é que corre. O árbitro é verdinho. Portanto, eu estou a jogar em extremo e experimentei uma coisa que normalmente eu não faço. É, meti os alas a subir numa tática de 5-4-1. Porque eu achei que somos uma equipa forte e os alas a subir davam mais alguma qualidade de ataque à equipa. Vamos ver como é que corre, malta. Bora lá. Péssimo, malta. Péssimo. Os piores 10 minutos iniciais de 100. Ei, malta. Péssimo, péssimo, péssimo. 2-0. O grande jogo que o João Fonseca está a fazer contra a nossa equipa. Eu já vou mostrar a nossa tática. Mas de certeza absoluta que não está a resultar, não é? Vocês estão a ver. É algo para não se repetir. Incrível. A minha equipa não consegue fazer golos, malta. 80 minutos de jogo, está o jogo perdido. Incrível o resultado do João Fonseca. Grande resultado dele. Muitos parabéns por este resultado. Eu vou já mostrar como é que nós fomos hoje. 2-0, malta. Perdemos 2-0 nos primeiros dois remates que o João fez à baliza. Fez dois golos. Foi dois golos logo no início. Mas a vitória não foi injusta. Bem pelo contrário. Ele jogou melhor que nós. Teve mais remates. Teve mais canos. Teve um bocadinho mais posse de bola também. E jogou melhor que nós. Mesmo que nós tenhamos uma equipa mais forte que a dele. Ele jogou melhor. A tática dele resultou melhor, malta. Eu vou mostrar a nossa tática de hoje. Que fizemos hoje. A gente fez um remate à vista. Os alas a subir não resultaram. Não resultaram. O tradicional deste tipo de táticas é assim. Portanto, os médios a apoiar a defesa e os defesas atrás. A gente decidiu ser um bocadinho mais ofensivo e fazer isto. Não resultou. Mantivemos zona não. Dureza extrema. O árbitro era levezinho. E fomos num estilo de jogo não muito defensivo. Foi defensivo mas não demasiado. Porque as táticas de 5-4-1 não resultam quando são ofensivas ou neutras. Temos uns passos rápidos e uma pressão relativamente moderada. Vamos ver também os outros resultados, malta. Eu estou um bocado chocado com este resultado. Foi perfeito da parte de João. Ele diz topo aqui o nosso conselheiro. A maior nota de destaque vai para a condição física dos jogadores. Não havia nenhum cansaço. Esta lesão pode ser resultado de entradas imprudentes. Para queixar-se um bocadinho da agressividade que a gente foi. 6 remates a 4 é muito mal para nós. Portanto, perdemos contra o João Fonseca. Derrota muito mal para nós, claro. O João Mirante ganha 3-0 ao verde. Um dos novos treinadores também. O João Mirante está a fazer uma grande época. O Simão perde 0-1 com o Game 9 ao Barum. 4 remates a 10. Bom resultado fora de casa. O Krimer ganha 1-0 ao Linhares. O Bruno Assunção ganha 2-1 ao Renato Duarte. Grande jogo também aqui. O jogo duela entre os jogadores do Porto Calais. E o Bruno Assunção está a fazer uma época não tão boa como o nível que ele tem. E o Renato Duarte está a fazer uma época muito boa. E estava em 2º lugar. E esta derrota dele também não é nada mau para mim. E é... A derrota minha e a do Renato é uma coisa brutal para o Game 9 ao Barum. Que pode ser o primeiro treinador da história a ganhar 2 Modos de Carreira seguidos. Esperemos que isso não aconteça, malta. Vamos lá ver. O Neres ganha 3-0 ao Inter Futebol Clube. O Dark Jota ganha 3-1 ao Anc. O Costa 45 empata 0-0 com o Simões. O Costa também já esteve no nosso Modos de Carreira há uns tempos. Agora voltou. Porque eu aceitei muitos convites agora a seguir. Ele voltou. Conseguiu um empatezinho com o Simões. Um jogo em que o Simões merecia se calhar demais. O Quinha consegue ganhar fora ao Flanatic. Não foi nada bom para nós. Foi um jogo equilibrado. O resultado podia cair para qualquer um dos lados. E o Carlos ganha 3-0 ao Baba Bufias. Grande jogo também aqui do Carlos. A ganhar ao nosso selecionador nacional português. Um dos convidados especiais deste Modos de Carreira. Do Ellen 4-5-1, o do Carlos saiu melhor. Classificação da Liga, malta. Vamos aqui à derradeira classificação da Liga. Descemos. Não, não descemos. Mantivemos o quarto lugar. Mas afastámos aqui do botão de cima. Se a gente tem ganho hoje, estava com 42. Mas não há ses no futebol. Não há ses. A gente só pode contar com o que é verdade. No futebol só se conta com aquilo que existe. Paciência. Perdemos o jogo e perdemos bem. Não está em causa esta derrota. Já estamos aqui. O João Mirante, por exemplo, também já nos está quase aqui a apanhar. O Carlos também com a vitória dele. Passou-nos. Passou-nos? Não, passou-nos. Aproximou-nos. O Bruno Assunção também está aqui à espreita. E eu acredito que no final da época. Ele esteja também aqui nos lugares de cima. E pronto. É assim. Foi assim os outros resultados. O resto da classificação está assim. A gente perdeu contra o João Fonseca. 13º lugar. Tem 24 pontos. Eu vou mostrar só aqui a equipa dele. O Seanan Belmar. Portanto, a gente deveria ter a obrigação quase de ganhar. Mas pronto. Ele tem alguns bons jogadores. Nomeadamente estes dois médios são bons. Tem um bom defesa também. 98. Um grande guarda-redes. O avançado não era grande coisa. Mas a tápica era de remato à vista. Portanto, o Drexler e aqui o Ruiz. Estiveram muito bem. Mas a nossa equipa era superior. Era superior à dele. Podem ver que era bastante superior à dele. Mas não é isso que conta. O que conta é o conjunto de tudo. Provavelmente eu deveria ter jogado um 4-2-3-1. Uma tática que... No asso 4-2-3-1-2. Eu fui numa tática meta. É por isso que em alta competição. Os 4-2-3-1-2 e os 4-5-1-2 são sempre os colheres seguros. Paciência. Malta, amanhã é um jogo difícil com o Bruno na solução. Nós estamos numa boa fase. Mas esta derrota baixou-nos a moral. O Bruno está com uma forma brutal. Malta. Tem 4 vitórias nos últimos 5 jogos. E a última vitória foi contra o Renato Duarte. O treinador que estava em 1º lugar. O Renato Duarte estava em 1º. Não estava em 2º. Estava em 1º. Ele agora é que está em 2º. Vem Nova Brun sobe para 1º lugar. Portanto, o Bruno na solução vai ser um duelo terrível para nós. Terrível. Ora bem, Malta. Vamos dar aqui uma vista de olhos nas outras contas. Portanto, a nossa batalhazinha que ontem correu muito mal. Hoje parece que já correu melhor. Nós tivemos um jogo fora com o Fluminense. Que é uma das melhores equipas deles. E conseguimos empatar. É um bom resultado. O Fluminense é das melhores. Se não a melhor equipa deles. 6 remates contra 13. Dominámos completamente o jogo. Foi uma pena não termos ganho. Mas os nossos colegas estiveram muito bem, Malta. O Meneiros ganhou 2-0 em casa. O Little Pig ganhou 2-0 fora de casa. O Petrovic ganhou 6-3. O Rui Correira ganhou 2-0 em casa. Isso fez com que a nossa jornada fosse muito boa mesmo. A nossa jornada do grupo foi muito boa. 4 vitórias, 1 impacto. No outro grupo as coisas não foram assim tão foco. Também foram iguais, Malta. Estou a falar destes. 3 vitórias, 1 com uma derrota e 1 empate. Mas foram 3 dias de batalhas muito positivos. Portanto, esta que estávamos a perder ontem, já estamos a ganhar por goleada. Esta que estávamos a ganhar, estávamos a perder também ontem. Já estamos a ganhar por 9. E esta que começou hoje, já estamos a ganhar 10-4. É positivo. Houve ali uma derrota que devia ter sido diferente, mas pronto. E depois temos esta batalha a começar contra o Lagartos CR. Se acaso, só por curiosidade, vamos visitá-los. O nome é Lagartos. Deve ter alguma coisa a ver com o Sporting. Deixem-me só visitar o grupo adversário, só por curiosidade, para ver se são da nossa comunidade, grupos portugueses ou brasileiros. Vou clicar aqui no... Um treinador do grupo adversário. Ah, devem ser colombianos. Costa Ricanos. Exatamente, da Costa Rica. Lagartos CR, portanto Lagartos Costa Rica. Tem aqui alguns treinadores inativos. Vão ter muita dificuldade em ganhar. Pronto, está à vista. A batalha está à vista. O campeonato regional ainda não começou. Estou a guardar esta continha para eles. Podia já entrar na Liga VIP. E aqui no torneio OSM Pro Starts. A gente já faz o vídeo. Noutro sítio já não aparece. Para dar-te estar como ok. Maltinho, vamos pensar na tática para amanhã. Vamos criar aqui já a sondagenzinha. E vou pôr... Tradicional 4-3-3. Tradicional 4-2-3-1. E vamos para o mesmo 4-5-1. Vai ser as três táticas mais usadas no OSM. Vai ser as três táticas que vocês têm a votos para o jogo de hoje. Contra o Bruno Assunção. Vai ser terrível. Vai ser mesmo uma luta desgraçada. O Bruno Assunção é muito bom em vôo do plantéis. Vamos ver aqui o plantel dele. Está muito forte. O plantel, ao nível do meu, mais coisa, menos coisa. A andar à volta dos 700 milhões. E a gente tem disponível todos os jogadores, praticamente, para o jogo de amanhã. Temos um defesa lesionado. Mas esse defesa não nos causa nenhum problema. Porque é o pior, não. É a melhor defesa. Mas temos aqui outras defesas também boas. 4 defesas também muito boas para o jogador. É em casa. E precisamos ganhar. Só isso interessa a vitória, malta. A vitória. Não podemos deixar... Malta, vejam também o vídeo que saiu ontem sobre as medalhas de treinador. Terem substituído os pontos de treinador. E sobre a Liga VIP, porque a gente ganhou um dedo. E porque é que ganhámos um dedo. Entretanto, é o vídeo que está em destaque. É o vídeo que está em destaque no canal, malta. Façam lá e vejam. Ora bem, o SM Pro, vou aqui colpear um textozinho só para a gente. Ir aqui e colocar a nossa classificação. 4º lugar, está certo. Vamos cá contra o Bruno, a sensação. O nome dele tem um link que nem mostro bem. O tem oitavo. É, é oitavo. Jogo do dia 10. 11. Ah, não. Aqui vou, vou, preparar. Ok, ok malta, vamos aqui ao videozinho de ontem ver aqui umas taticas para a gente experimentar. Para bem, o Renato Pratas até deixou aqui uma opinião, este novo ranking tem uma série de incógnitas e ridicularidades. E ridicularidades, incrível, pior mudança da minha opinião da OSM. Agora passei a não ter objetivos no jogo, faz-me pensar se devo continuar a jogar ou não. O Renato Pratas está desmotivado, desmotivou-se, ele era top 100 mundial no ranking antigo e neste ranking novo de medalhas é complicado. O Tiago diz também, o OSM com esta atualização apenas se mostra olhando para os jogadores mais recentes e mais aleatórios, assim deixando de lado os antigos e melhores jogadores que levam o jogo a sério. Tem as suas verdades, esse tipo de opiniões. Já sabem que a minha posição eu não posso, tenho que manter alguma moderação lá. Não posso estar aqui a dizer muito bem ou muito mal que seja do futebol. Ora bem, ora bem, Francisco Silva. Pedimos aqui uma ajudinha, felizmente não podemos dar esse tipo de opiniões. Mas ele diz, o meu adversário joga em casa e jogo de passe em 4-3-3. Eu tenho uma equipa ligeiramente melhor, o que é que ele usa? Que tática? É muito difícil ele responder a essa pergunta, malta. Porque há milhões de formas de jogar em 4-3-3, jogo de passe. E eu posso dizer, joguem 4-5-1, pois há milhões de formas de jogar em 4-5-1. Portanto, é complexo. O melhor que eu posso dizer é dar uma vista de olhos nos nossos vídeos das táticas de metas. E mais importante do que, como jogo o adversário, preocupem-se sempre como vocês vão jogar. Vamos testar aqui uma tática de um dos nossos treinadores. Temos aqui um jogo de passe, 1-5-4-1. Miguel, 1-3-4-3. Malta, vamos experimentar esta tática do Miguel Ferreira, 1-3-4-3 bola longa. É uma tática super, super estranha. Eu não recomendo, malta. Vai contra tudo o que seja a meta. 1-3-4-3-B bola longa. Vamos ver se conseguimos ganhar algum jogo com isto. Portanto, extremo esquerdo vai ser este. Aqui na extremo direita, o Divalda. Os médios centros. Vou fazer isto um bocadinho rápido, para não fazermos muito tempo aqui para fazermos táticas. Portanto, 3-4-3. Miguel Ferreira, 3-4-3-B bola longa. Zona sim. Portanto, zona sim. Vou deixar a bola longa. Apenas atacar os avançados. Pressionar alto. Defesa atrás. Defesa atrás. Mas vou ficar a pressionar alto. É muito estranha esta tática, malta. Super ofensiva. 50-79-79. 50-79-79. Ficaria surpreendido se esta tática resultasse em alta competição. É uma tática estranha, 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 estranha. Mesmo, mesmo, estranha. Ora bem. Então, amigáveis. Vamos experimentar já contra o treinador que nos ganhou hoje. Foi o João Fonseca. Ganhou-nos hoje em 4-2-3-1. Um igual. Não foi mal. Mas 6 remates a 10. Portanto, o adversário dominou-nos o jogo. 60% a 40. Posso de bola. Vamos experimentar aqui contra o... O que foi o Simões? O Simões hoje empatou. Não teve sorte no jogo dele. Empatou a 0. Perdemos 2-0, malta. 12 remates a 4. Malta, esta tática em modo competitivo esqueçam. Um abraço para o Miguel Ferreira. Obrigado pela intenção. Vamos experimentar aqui outra. Vamos experimentar aqui outra. Uma tática. Temos aqui um 5-4-1. Vamos experimentar esta tática do Hamilton. 5-4-1-A. Já que hoje jogámos em 5-4-1 e não resultou. Vamos experimentá-la. Pode ser que corra melhor do que nós. 5-4-1-A. E vamos ver. Vamos encontrar aqui o nosso Medio. No caso, não sei se tenho estudo em condição. Vou jogar com o FDD-80 também não. Agora bem, 5-4-1-A, tática do Hamilton, remata à vista, os pontinhos são 30, 35, 60, os avançados recuam, médios mantém a posição, defesas mantém a posição, ok, é zona não? Não diz nenhuma particularidade aqui, vou deixar a zona não, que é o mais tradicional. Então bora lá malta, fazei aqui uns amigáveis, vamos fazer contra o novo líder, game 9 over 1, bora lá, onde é que ele está? Game 9 over 1, novo líder, outra vez da moto carreira, novo que já é velho malta, é o campeão em título do nosso moto carreira, vamos lá ver se conseguimos ganhar uns guinhos a ele, empatámos a 0, 8 remates a 7, não foi mau contra 4-4-2, mas o game 9 over 1 tem um 4-4-2 imbicável, imbicável, vou jogar aqui com o verde, 3-0, será que sou o melhor, será que sou o melhor malta? Acabar aqui com o Baba Bukias, selecionador nacional, o Baba Bukias, o Planatics, que são respectivamente o selecionador nacional português e brasileiro do SM, são os nossos 2 convidados especiais para este modo de carreira malta, conseguimos ganhar 2-0 Baba Bukias, e vamos terminar por aqui, pondo os jogadores a treinar. o Surgipal é o passado nível, o Belly Alli também está quase, aqui vou pôr, pôr o vinho, e aqui mostra Donnarumma. Está feito malta, um abraço a todos, obrigado a todos malta por estarem aqui com os seus amigos. Já sabem, deixem o vosso likezinho malta, que é muito importante para nós, à direita tem 2 videozinhos nossos, e podem ver o nosso vídeo que tem de destaque hoje, se ainda não viram o meu vídeo sobre o novo sistema de rango de medalhas, sobre os dedos para a Liga Vivo que nos foram oferecidos, sobre a atualização do programa. Um abraço a todos e até amanhã.